Eu vou agora a cidade de Piripiri. O cara matou outro e fugiu. Ele é homicida, estava foragido, mas acabou preso. Um cabanovo desse, rapaz, já com as mãos sujas de sangue, né? Já com as mãos sujas de sangue em Piripiri, no norte do estado. O nome dele é Hermisson Woodson. Ele matou um rapaz com um tiro na cabeça, no bairro Esplanada, aqui em Teresina. Mas por que ele matou? Por ciúme de uma mulher. É, ele já havia sido condenado a cinco anos de cadeia, traficando drogas. Aí se envolveu com a mulher, o cabano foi lá, ele achou que a mulher estava metendo chifre nele, largou bala, matou um rapaz com um tiro na cabeça. Correu para Piripiri, a polícia sentiu o cheiro dele, foi lá e pegou. Pegou ou não pegou, Chico Filho? Hermisson Woodson, de 30 anos de idade, estava vivendo normalmente como se não devesse nada para a justiça. No ano de 2017, Hermisson foi preso por tráfico de drogas. Mas ainda deve cinco anos de prisão para a justiça do Piauí. Mas no ano de 2019, Hermisson matou uma pessoa no conjunto Esplanada, que fica na zona sul da capital Teresina. De acordo com a investigação policial, o crime foi motivado por ciúmes. É que o homem que foi morto por Hermisson teria se envolvido com a mesma mulher com quem Hermisson teve o relacionamento no passado. E como vingança, ele colocou a vítima de joelhos e a matou com um tiro na nuca. A prisão de Hermisson Woodson foi realizada pelos policiais da DEOP, na cidade de Piripiri, onde Hermisson estava trabalhando como pedreiro, mas vinha morando no município de Caxingó. A policia do Piauí cumpriu na manhã de hoje em Piripiri, dois mandatos de prisão em face de Hermisson Woodson, sujeito de 30 anos aqui de Teresina, que desde 2019 está foragido, após a segunda investigação do DHBP, ter matado uma pessoa no bairro Esplanada. Além desse mandato de prisão por homicídio, nós cumprimos o mandato que ocorre de coordenação por tráfico. É há cinco anos de prisão, em função do Hermisson ter sido preso em 2017 por tráfico, e agora chegou a hora de ele cumprir essa pena de cinco anos. Agora nós apresentamos ele na Delegacia Regional de Piripiri, e a Justiça agora vai tomar as providências relativas a essa ocorrência de homicídio e o cumprimento da pena por tráfico.